Questão 393 Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 9 Sorteia-se com reposição duas bolas Agora trouxe um detalhe aqui que ele fala que Sorteia-se com reposição Certo? Duas bolas Então você pode pegar, por exemplo, pega a bola 1 Pegou a bola 1, repõe Na segunda bola pode também surgir a bola 1 As bolas, né? 1-1 Qual é a probabilidade de que o número da segunda bola Seja estritamente maior do que o da primeira Vamos aqui descrever o espaço amostral Então como é que é o espaço amostral? Como é que ele é descrito? Só alguns elementos, não vou colocar todos, obviamente Então pode acontecer o seguinte Você pode pegar a primeira bola, sair a bola 1 Repõe Você pega a segunda bola e pode sair também a bola 1 Você pode... Outra possibilidade É de você pegar a bola 1 E a segunda bola ser a bola 2 E isso você vai brincando Até... Aqui, na primeira possibilidade, sair a bola 1 até E na segunda bola, a bola 9 Ou ainda Pode sair aqui a bola 2 na primeira bola E na segunda bola, a bola 1 Ou ainda, outra possibilidade É de sair a bola 2 na primeira Repõe a bola, a bola 2 E depois sair a bola 2 na segunda E aí você vai brincando, né? Até... 2... 9 E isso aqui segue Então isso é o espaço amostral Então ele quer a probabilidade do número De que o número da segunda bola Seja estritamente maior do que o da primeira Ele quer essas possibilidades aqui Um exemplo, tá? Mas eu vou descrever aqui A segunda bola é maior do que a primeira Aí você vai A sequência 1, 3 A segunda bola é maior que a primeira 1, 4 A segunda bola é maior que a primeira E assim por diante 2, 3 A segunda é maior que a primeira E assim por diante A gente vai descrever esse espaço amostral aqui Esse espaço amostral não Esse... Esse evento Agora vamos colocar aqui O número de elementos do espaço amostral Como você vai extrair duas bolas? Você vai extrair duas bolas, né? Na primeira bola Você vai ter quantas possibilidades de Extração de bola? Você vai ter 9 possibilidades Mas só que você vai ter 9 possibilidades Mas é o seguinte Você vai repor a bola Isso quer dizer o seguinte Que na segunda extração De bolinha, né? Da bola Você também vai ter 9 possibilidades Então o número de elementos do espaço amostral Vai ser 9 vezes 9 Então o número de elementos do espaço amostral É igual a 81 Agora a gente vai descrever aqui O evento Qual o evento? O número da segunda bola ser Estritamente maior do que o da primeira Então vai ser Vou estimar esse evento de evento A Onde o número da segunda bola É maior do que o da primeira Então nós vamos ter o seguinte Então esse evento A Ele vai ser o seguinte Você vai poder extrair Vai ter a possibilidade, né? De ser a bola 1 E aqui 2 Depois 1 E aqui 3 E continua Até 1 9 Se você faz a conta aqui Você vai ter um total aqui De 8 Possibilidades Ou Pode acontecer o seguinte De sair aqui 2 3 2 4 E assim por diante Até 2 9 Ou seja Aqui você vai ter 7 Possibilidades E você continua aqui 3 4 3 5 Até 3 9 6 Possibilidades Ou ainda 4 5 4 6 Aí 4 7 4 8 Até 4 9 Nesse caso aqui A gente vai ter 5 Possibilidades Ou ainda 5 6 5 7 5 8 5 9 No caso aqui Vamos ter Total de 4 possibilidades Ou Nós vamos ter 6 7 6 8 6 9 3 Possibilidades Ou ainda 7 8 7 9 Ou seja 2 possibilidades E por fim A gente pode ter aqui Surge e sair 8 9 1 Possibilidade Percebeu que eu falei Ou essa sequência De possibilidades Ou outra sequência Que é Ou 8 Ou 7 Ou 6 Ou 5 Ou 4 Ou 3 Ou 2 Ou 1 O que significa isso? Significa que a gente vai somar isso tudo Tá bom? Vai somar isso aqui tudo 8 Mais 7 Mais 6 Mais 5 Mais 4 Mais 3 Mais 2 Mais 1 Que vai dar um total de 36 Então o número de elementos do eventual A É igual a 36 Logo a probabilidade do eventual ocorrer Será de 36 Em 81 Simplificando por 9 Vai ficar 4 Nonos E essa aqui é a resposta 4 sobre 9 E aí 2 2 E aí 2 2 7 15